Fala! Chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Depois de uma pré-hora tumultuada, Flamengo entra em campo, faz uma partida épica e sai com um empate diante do time principal do Palmeiras. Garotos do Mengão representaram. E com destaque especial a Hugo Souza, que pede passagem no time principal. Além dele, Pedro, autor do gol de empate, é outro que já tem que ser titular. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Dá-lhe, Mengão! Mengão, vem pisa, turma, tá aqui. Ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist pós-jogo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu vídeo, no seu computador. Ou então, essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no smartphone. Então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo, inclusive a do canal no Telegram. Você que tem um Telegram, então, vá lá no link e já entra no grupo. Já se inscreve no grupo. Ou então, ó, aqui no alto do seu vídeo. Mas, vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação. E aqui no pós-jogo também informação com análise e opinião com um raio-x do Flamengo. E foi muito disse-me-disse horas antes da partida. O jogo tava suspenso por decisão da Justiça do Trabalho. Mas, aos 44 do segundo tempo, a Confederação Brasileira de Futebol conseguiu um parecer do Tribunal Superior do Trabalho, derrubando qualquer decisão abaixo do TRT da segunda região, fazendo qualquer tipo de suspensão para a partida entre Palmeiras e Flamengo. Com isso, o Flamengo, que já havia estado no estádio, voltou para o hotel, teve que voltar ao estádio, chegou em cima da hora, aos 22 minutos além do tempo do jogo, né? A partida tava definida para as 4 da tarde. A bola rolou às 4 e 22. Jogadores tiveram que alongar dentro do vestiário. É, foi uma correria. E, olha, a escalação, para ser sincero, eu meio que torci o nariz, principalmente com a presença do Lincoln entre os titulares. Mas não é que o Flamengo entrou bem na partida? Nos primeiros minutos, o Palmeiras até tentou se impor. Mas o Flamengo, naturalmente, com garra, determinação, lógico, para o Palmeiras era mais um jogo do Campeonato Brasileiro. E até com certa soberba por parte deles, dentro de campo, pelo menos pelo que eu percebi. Mas, para os garotos do Flamengo, era grande oportunidade de poder demonstrar o seu futebol. E, olha, tudo bem, o Flamengo hoje tem condições de contratar grandes jogadores, renomados, já destacados em outros clubes, até mesmo no exterior. Mas a verdade é que, muitas vezes, esses garotos, que se notabilizam nas categorias de base, até mesmo em suas seleções, eles não têm espaço no Flamengo. Às vezes, um ou outro consegue. Foi o caso do Vinícius Júnior, do Renier Jesus, do Tuller, que está aí mostrando o seu futebol, o Léo Duarte, que foi também um jogador, que apareceu o próprio Lincoln, que cansou de ter oportunidades. Mas, via de regra, eles não conseguem sequer chegar ao time principal do Flamengo, e às vezes são obrigados a serem emprestados a clubes de menor investimento, ou, então, negociados por um baixo valor para clubes da Europa e até de outros centros de menor importância no futebol internacional. Então, essa partida foi importantíssima, porque era a grande oportunidade deles, a grande janela para a visibilidade nacional e até mesmo internacional. Um grande clássico do futebol brasileiro, transmitido para todo o país. E eles entraram em campo com muita garra, com muita vontade, e sabendo, inclusive, o que é o Flamengo. Eu até fiz um vídeo anteriormente, vocês podem até buscar aqui no canal, de que vários desses jogadores sabem o que é ganhar do Palmeiras. Eles não vão se intimidar diante do clube paulista, porque eles já ganharam do Palmeiras no Brasileirão, sub-20 do ano passado, na Supercopa do Brasil do ano passado, limparam a cara com o Palmeiras também. Então, eles estão acostumados a grandes jogos na base, até mesmo internacionais, alguns desses jogadores que estavam aqui, a minha colinha, olha só a minha escalação para o jogo. Está toda rasurada, porque eu vou fazendo as anotações durante a partida. Vários desses jogadores aqui conseguiram uma coisa que o Palmeiras não conseguiu em toda a sua história. Foram campeões do mundo, pela base do Flamengo. Conquistaram o título internacional. E o Palmeiras não tem mundial. Então, é muito importante para que esses garotos pudessem mostrar que além de o Flamengo ter condições de manter um grande elenco de qualidade, o Flamengo também tem uma base de qualidade e tem obrigação de dar oportunidade a esses garotos. As mulheres foram muito bem. Hugo Souza, um monstro no gol. Olha, com todo o respeito ao Gabriel Batista, mas o Hugo Souza não pode ser quarto goleiro. Pode ser até mais enfático. Eu não gosto de ser radical. Não gosto. Não gosto de ser radical. E não gosto de também, coisa alfanista. O cara jogou bem, tem que ir para a seleção. O cara jogou mal, tem que vender. Mas cara, o Hugo Souza, foi a primeira partida dele nos profissionais do Flamengo. Irmão, o cara é milhões de vezes melhor que o Gabriel Batista. E me arrisco a dizer, tecnicamente, ele é melhor que o César. Lógico que o César tem experiência e tal. Mas cara, esse moleque tem condição de ser de reserva imediata do Diego Alves. E se o Diego Alves não renovar o contrato, que ainda não renovou. O contrato termina agora a 31 de dezembro. Esse moleque tem condição de ser titulado do Flamengo. Tranquilamente. João Lucas foi muito bem na lateral. A zaga com o Natan e o Otávio, os moleques estão acostumados a jogar juntos. O Otávio, inclusive, me lembrou muito o Júnior Baiano no início da carreira. Eu, com o moleque, lá, eu ia para o Maracanã, via o Júnior Baiano na preliminar. O time Júnior jogava na preliminar e aí o time principal ia jogar. Vi muito o Júnior Baiano de geral e depois o Júnior Baiano no time principal do Flamengo. Esse Otávio tem bola. gostei muito dele. O Natan também não comprometeu. E o Ramon, cara? Que monstro esse Ramon jogando, hein? Moleque com personalidade parece vetera jogando. E olha, tem uma facilidade de chegar no fundo impressionante, né? Moleque tem um par de pulmões invejáveis. Pô, tá de parabéns, né? Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta foram os motores do jogo, né? E ganharam o meio campo para o Flamengo. Não, porra. Botaram o meio campo do Palmeiras no bolso. O Arrascaeta inclusive principalmente. Cara, esse Guilherme Bala é bola, hein? Esse moleque é nojento, hein? Olha, parecia que tava jogando há anos no time principal do Flamengo. Primeiro jogo dele na equipe de profissionais. o moleque jogou com uma desenvoltura absurda. Pô, fez um escarcel no lado esquerdo da defesa do Palmeiras. Esse moleque tem que ser incorporado ao time principal e não pode sair mais, hein? Né? O moleque tem condição, sim. Gostei muito dele, né? Pedro, cara. Pô, cada enxadada é uma minhoca, né? O Pedro é absurdo. O Pedro tem pouco mais de 90 minutos por gol. Então, cara, por exemplo, esse ano ele tem um aproveitamento muito melhor que o do Gabigol. Se ele tivesse as mesmas oportunidades do Gabigol, talvez tivesse mais gols que o Gabigol na temporada, né? Gabriel Barbosa que abre o olho dele. E o Lincoln, hein? Eu quero aqui pedir sinceras desculpas ao Lincoln porque eu critiquei ásperamente em várias oportunidades. Mas ele queimou minha língua nessa partida. Olha, atuando como ponta, inclusive, tá bundudo, tá rechonchudo, mas, meu irmão, o cara dava um tapa na frente, meteu bola entre as pernas do Felipe Melo, esculachou o Felipe Melo. Depois o Felipe Melo foi pra zaga e foi deixar o cara junto com o Marcos Rocha, né? Trocando figurinha com o Marcos Rocha, né? Não foi mais pro confronto direto, não, ficou na sobra, né? Olha, o Lincoln foi muito bem na partida, né? Agora, eu gostei também do Lázaro que entrou no lugar dele. O moleque entrou bem com personalidade. Richard Rios também foi um garoto que entrou bem, né? Sem ritmo, mas não comprometeu pelo lado direito e até apareceu ofensivamente em algumas oportunidades e o Yuri de Oliveira também. então eu quero dar aqui os meus parabéns, independentemente do resultado, podia ter perdido, né? Mas a minha análise seria a mesma, diferiria muito pouco, né? Porque é muito difícil criticar esse time do Flamengo que entrou em campo nessas condições altamente adversas em uma situação que o Flamengo foi bombardeado fora de campo, inclusive, né? de várias formas, né? Com uma pressão absurda em um jogo valendo um campeonato em que o Flamengo defende o título. Então, os garotos estão de parabéns. Porque a situação em que eles entraram não foi fácil. E eles não tremeram em nenhum momento. Ora, o Palmeiras tremeu, né? Nosso Felipe Melo deu declaração na saída de campo dizendo que os jogadores do Palmeiras estavam abalados com tudo que aconteceu, né? Com todas as situações, a coisa do vai ter jogo, não vai ter jogo. Ficaram desconcentrados e estabilizados. Pelo amor de Deus, né, cara? O Felipe Melo tem idade, né? Forçando um pouco a barra pra ser pai de vários moleques do Flamengo que entraram em campo, tiveram em campo hoje. O cara falar que sentiu tá de sacanagem. Pô, os moleques do Flamengo, os caras não tinham nem, alguns não tinham nem experiência no time profissional. Os moleques entraram e destruíram. Porra, Felipe Melo, cara, teria vergonha de falar um negócio desse, sinceramente. Perdeu uma bela oportunidade pra ficar calado. E digo mais, hein? O nosso goleiro na Libertadores, se o Diego Alves não conseguir se recuperar, é o Hugo Souza, hein? Mantém o Neneca, hein? Tem que manter o Neneca pra partida dessa quarta-feira. A gente torce aí pela recuperação, tem o Bruno Henrique, né? Pra se recuperar, né? Tem o Diego, aqueles jogadores, né? O Felipe Luiz, né? Lisla, Mateuzinho, René, todos esses jogadores que testaram positivo do sábado pra domingo, eles podem passar pra uma nova testagem e podem ficar à disposição. Mas olha, se não conseguirem, o Ramon já provou que pode ser titular normalmente, tranquilamente, né? Tiago Maia, Gerson, Arrascaeta, dão conta no meio campo pra essa galera. E tem ainda a situação do Gabriel Barbosa, que se recupera de uma lesão na parte anterior da coxa direita. cara, Pedro não tá se preocupando com isso, não. Pedro tá sendo titular, tá fazendo gol e, ó, pra mim, já não pode mais sair da equipe. Mas eu quero saber você e a sua avaliação. Ficou orgulhoso com a atuação desse time do Flamengo? Não tô falando de resultado. O resultado foi bom, tá? Com 17 jogadores afastados, você sair do Allianz Parque com um empate diante do poderoso Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, mas eu quero saber qual a sua avaliação desse time do Flamengo, né? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo, aqui no alto da sua tela, inclusive, agora temos canal no Telegram. Se você tem um Telegram, procura a gente lá, ó, o link tá aqui. É só clicar no link e acessar e se inscrever. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal e ainda pode ganhar um manto sagrado novo em folha, filhão. É, quando chegarmos a 100 membros, faremos a escolha de um desses 100 membros para ganhar uma camisa novinha do Mengão. Agora, se você não tiver condição para contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo no seu smartphone, então, este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal e também pode ganhar um manto sagrado novo em folha, porque quando chegarmos a 100 mil inscritos, vamos também presentear um dos 100 mil inscritos com uma camisa novinha do Mengão. É, rapaz, gostou, né? Então, não sai sem antes deixar o seu like e não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.